Essas empresas anunciaram dividendos e a Vivo pode estar anunciando um dividendo extraordinário, nós já vamos falar sobre isso, e eu vou falar então um pouco mais da Telefônica e da Vibra, e vou comentar os dividendos da semana. Começando a falar da Vivo, que tem dividendos nessa semana, mas mais do que esse dividendo, eu quero falar da possibilidade dela pagar 11% de dividendos no ano que vem, e provavelmente no outro também, mais ou menos nesse patamar, por conta do dividendo extraordinário que pode surgir com a redução de capital já aprovada de 5 bilhões da Vivo. Então a redução de capital de 5 bilhões já foi aprovada pela Anatel, e vem no momento que contribui para a empresa, que gera muito caixa, sempre gerador de caixa, ela está num momento um pouco tumultuado, vamos assim dizer, do lucro dela, ela está nesse momento de ajuste, teve a questão da Oi, teve todas essas novas frentes que ela vem trazendo de serviço e tudo mais para as suas receitas, então ela está ali ajustando os custos, crescendo, e aí está um pouquinho pressionado o lucro nesse momento. E essa redução de capital vai possibilitar ela pagar dividendos extraordinários, mesmo ela tendo esse payout de 100%, ela tem aqui uma geração, um excedente de caixa relevante. Então o que acontece? Com esse excedente de caixa, ela faz a redução de capital, e pode então pagar, segundo a XP aqui, dividendo no ano que vem de 11%. O dividendo que a XP esperava para o ano que vem é de 7,5%, ou seja, 3,5% a mais de dividendo no ano que vem, e a XP calcula em dois anos sejam feitas na mesma magnitude, de 50%, ou seja, 7% a mais de dividendos, 3,5% em 2024 e 3,5% em 2025. Se seguir essa proporção, a empresa então teria 11% de dividendo em dois anos, embora aqui a XP não está calculando o dividendo de 2025. Enquanto a BTG já estima que esse pagamento será pago em três vezes, então seria em montantes de 2 bilhões, e aí um final de 1 bilhão em 2025. E com isso nós teremos então um ano de 10,5% de dividendo, mantendo essa proporção, seria 10,5% no ano seguinte de novo, e aí no terceiro ano seria um pouquinho menor, mas ainda assim cerca de 9 e poucos por cento de yield. Obviamente eu estou falando aqui de 2025 e 2026, caso a empresa mantenha os mesmos patamares que a própria BTG e a XP estão calculando para 2024. Então estou pegando 2024 e acrescentando apenas aqui só para a gente ter uma noção. A XP na semana passada já havia elevado a recomendação da Vivo de neutro para compra, destacando aqui a recuperação das receitas com serviços, e o valorito atrativo aqui, baseado no 3,6 EV EBITDA, e 3,3 o lucro aqui de 2024. Então tem desconto em relação aos múltiplos históricos da empresa. Vamos ver como ela está com os múltiplos agora. Então a XP falou no EV EBITDA que para 2024 vai estar em 3,60, hoje está em 4,27. Então está esperando que melhore aqui os resultados da Vivo, e mesmo assim no momento ainda está abaixo da média histórica. A média histórica é 5, recente aqui nesses últimos anos, e está a 4,27. Então está abaixo. Se a gente for aliar aqui o PVP como complemento, está aqui também um pouquinho abaixo, mas bem pouca coisa. E o PL também está aqui a 16,23. Está um pouquinho acima nesse momento, mas o lucro deve melhorar também. Como a gente pode ver, a receita da empresa vem aumentando, e o lucro vem aumentando um pouquinho mais devagar atrás. Se ela continuar trabalhando nessas eficiências, vai continuar crescendo aqui esse lucro. O fato é que o mercado já precificou boa parte aqui, já vai sempre um passinho à frente dos resultados. A gente já vê a cotação subindo mais do que o lucro. Então a Vivo tem uma alta de 14,8% no último ano, e ela vem aqui de uma alta recente, sim, porém ela vinha já de uma queda aqui. E ela está com dificuldade de passar aqui cerca de o valor que ela está agora, mais ou menos mesmo, 44 e poucos. Ela está com um pouquinho de dificuldade para passar. Vamos ver como é que vai dar a sequência aí, né? Se ela anunciar o dividendo, o mercado talvez anime, e aí ela dê essa turbinada aqui para cima, né? Vamos ter que esperar para ver. E falando do dividendo que a Vivo já anunciou, sem considerar isso que nós acabamos de falar adicional, nós temos então o dividendo já anunciado para quem tiver as ações dia 22 do 9, vai ter aí o pagamento no ano que vem, 10 centavos para ação, 0,23 de yield. É um yield aí mais fraco esse dividendo aqui, né? Mas deve ter mais anunciado ainda nesse exercício. Falando de preço justo da Vivo, as corretoras, segundo o consenso atualizado aqui agora, que eu peguei lá os valores, está constando R$50,58, dando uma margem de quase 15% de desconto na Vivo. E falando agora da Vibra, ela veio ontem à noite anunciar o seu dividendo, é um JCP, então esse JCP tem um desconto, a gente já vai ver, mas o bruto aqui é R$0,43 praticamente. O pagamento será feito dia 30 de junho de 2004 para quem tiver as ações dia 21 de setembro. Esse dividendo é uma antecipação do ano exercício de 2023, então ainda devemos ter inclusive mais dividendos nesse ano exercício. E mostrando aqui o dividendo tratadinho já da Vibra, nós temos quem tiver as ações dia 21 de nove, vai ter direito a receber o dividendo dia 30 de setembro de 2004, 0,36 centavos já líquido de R, dando 1,9% de dividend yield de uma só vez. O consenso aponta a Vibra como preço justo em R$24, o que dá uma margem de 24,4%. Eu já vou falar mais da Vibra, mas antes vamos continuar aqui com o anúncio de dividendos, que nós temos também a Copasa, que anunciou dividendos para quem tiver as ações dia 21 de nove, vai receber dia 14 de nove, 21,28 centavos já líquido aqui de R, 1,52 de yield de uma só vez. Segundo o consenso, a Copasa deveria valer R$19,68, uma margem de 4,5, depois essa alta, então ela teve um desconto aqui bastante enxugado. A B3 também anunciou dividendos, para quem tiver as ações dia 21 de nove, vai receber o dividendo dia 6 de 10 de 2004, dando aqui praticamente R$0,10 por ação, 0,74 de yield, R$15,71 é o preço justo que as corretoras do consenso estão marcando para ela, dando uma margem então de 20,11%. Então falando rapidamente aqui da Vibra, nós temos uma empresa que está buscando diversificar a sua receita, e o que aconteceu recentemente com ela nos resultados, foi um pouco aqui de perdas no estoque, e o diesel russo interferindo, que é atrapalhando nos seus resultados, isso aqui foi o que atrapalhou, a empresa está no momento de recuperação nos resultados, vai estar melhorando aí à frente, o foco da empresa segue aí na eficiência também, além dessa diversificação, esses investimentos que ela vem fazendo ir dando resultado, a alavancagem nesse momento chega a 3 dívidas por EBITDA, estava em 2,7 aqui no último trimestre, e as novas frentes vão cada vez trazendo mais resultados, como a gente pode ver aqui, já trazendo as partes de renováveis, já trouxe aqui, então a frente de renováveis já entregou aqui 55 milhões de EBITDA nesse trimestre, e tende a crescer mais à frente, nós temos na parte de geração centralizada, 1.420 de capacidade instalada, e 425 a serem entregues, enquanto aqui na geração distribuída, 184 instalada, e 266 em implementação, então nós temos aqui bastante coisa ainda a ser entregue. A parte do Evolu etanol também foi uma que ia trazer resultados para a empresa, de 19,5 milhões no EBITDA do segundo trimestre de 2013, tudo isso aqui vai continuar crescendo, nós temos também a Zeg Biogás e o Ezevolt, que aí também mais pensando no longo prazo também, na questão dos carros elétricos e tudo mais. O dividendo da Vibra nos últimos 5 anos está em 7% médio, ele deu uma reduzidinha recentemente nesses dividendos, e na minha opinião ainda vai se manter o patamar um pouco mais baixo em 2024, e em 2025 a gente tem que avaliar se talvez ele já retome o crescimento de dividendos. É um case que ao longo do tempo tende a ir crescendo os dividendos, mas isso só depois de se estabilizar um pouco mais. Mas é um case bastante interessante a Vibra. Se você observar o valor de 35 de Graça, você vai pensar que a empresa está cara, mas o PL tende a melhorar, então o PL acaba aí interferindo, e o PVP também no valor de 35 de Graça. Se você ver o PL histórico da empresa, está acima, mas o lucro vai melhorar. Olha o PVP como já nos mostra uma realidade um pouco mais concreta, 1,76 de PVP e 2,18 aqui da média do PVP, então está abaixo dessa média aqui nesses últimos anos. Mesmo o EVbítida que também tem a melhorar, está aqui um pouco a coisa acima da média histórica, tende a melhorar esse EV aí ebítida. Quando a gente observa o lucro, ele oscila bastante aqui, a gente pode ver, e isso também impacta nas cotações, mas eu queria comentar aqui, ela deu lucro no último trimestre, tende a continuar dando lucro nos trimestres à frente, se a gente vai ver aqui na base comparativa, ela vai limpar aqui um prejuízo, ela vai tirar 61 milhões de prejuízo, e a não ser que tenhamos uma surpresa, deve dar lucro aqui no terceiro trimestre 2021, então ela vai limpando uma base aqui de prejuízo e pondo lucro. Quando a gente observa então o lucro quanto a cotação, podemos ver que cotação geralmente segue lucro, mas às vezes antecipa um pouco, então essa cotação é subindo, já antecipando aqui o lucro que deve se recuperar. Confirmada a recuperação do lucro, o mercado já começa a olhar um pouco mais além, e aí muitas vezes ele acaba antecipando também mais aumentos no lucro, mas sempre que a empresa vai confirmando as expectativas, a cotação vai subindo. Então na verdade, mesmo que o mercado antecipe ou não, e simplesmente reage, às vezes ele só acaba reagindo, o mercado sempre acaba no longo prazo, cotação seguindo o lucro. A vibra vem de uma certa queda e uma recuperação recente, essa recuperação vai continuar se os resultados se confirmarem, e ela vem inclusive batendo aqui, assim como a vibra também, um ponto que ela está com uma certa dificuldade de passar. será que vai passar? Vai depender um pouco aí dos resultados. Vamos arredondar aqui em torno de 18 e 50, ela está com um pouquinho de dificuldade de continuar a alta dela. Não se esqueça do like no vídeo, e também sua inscrição no canal que é muito importante, vamos lá bater logo esses 100 mil inscritos. Um abraço e até o próximo. Valeu!